E ouça o que direi Como criança eu pra sempre vou te amar E se o calor faltar, em mim vai encontrar E quando a idade enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu pra sempre vou te amar Pude ouvir a primeira oração E as promessas sinceras que me fez Um dia então prostrou-se Dizendo que pecou Te dei a mão E o tempo então voltou Como criança eu pra sempre vou te amar E se o calor faltar, em mim vai encontrar E quando a idade enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu pra sempre vou te amar Como criança eu pra sempre vou te amar Como criança eu pra sempre vou te amar Como criança eu pra sempre vou te amar